Olá, meus amores, lindezas do coração, tudo bem com vocês? Passei esses dias sem gravar vídeos porque eu tava naquela transição ainda de vir na cidade pro interior, como vocês podem ver, já tô num cenário diferente, né? Eu tô na minha outra casa. E, gente, finalmente saiu o tão esperado vídeo da nova penteadeira, aquela que eu fiz com vocês, e tem um vídeo de DIY também aqui no canal, e eu vou deixar, se vocês quiserem, linkado aqui no box de descrição nesses vídeos, eu vou deixar o link desse vídeo aqui, onde eu fiz essa penteadeira, sendo que eu falei pra vocês que só faltaram os puxadores, gente, não encontrei os de flores, mas eu encontrei esses de lacinho, que deixaram um charme super lindinho, mas ainda eu quero dar uma cor nele, porque eu acho que branco suja muito rápido, e vai pegar com o dedinho de base, às vezes suja de base e tal, então acaba sujando, mas eu quero trocar a cor. Mas enquanto isso, enquanto eu vou fazendo as modificações aqui, eu vou fazer pra vocês hoje o tour da minha penteadeira amarela. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo, desde já, e deixe aqui de muito, muito, muito gostei pra mim, se inscreve aqui no canal também, e aí, quer acompanhar o tour? Então vamos lá comigo! Bom, gente, de longe ela é assim, e bem aqui na lateral tem um espelho que eu também tô pintando da mesma cor da penteadeira, porque eu quero deixar aqui como se fosse um camarim, eu tô querendo fazer um espelho camarim desse espelho, mas assim que eu for fazer eu mostro pra vocês melhor, tá? Mas então, de longe ela é desse jeitinho, ó, e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou ela. Olha, gente, olha, gente, os puxadores ficaram lindos, olha só. Eles são branquinhos, mas eu quero deixá-los rosinha, da cor de como tá dentro da penteadeira. Em cima dela eu deixei duas bandejinhas, essa não é a organização final dela, ainda quero melhorá-la mais, mas por hora, só pra mostrar pra vocês, eu vou deixar aqui, olha. Essa bandeja aqui, gente, eu deixei com coisas que eu tenho o costume de usar rotineiramente, que é produto de limpeza de pele, e como as bases não couberam dentro das gavetas, por serem estreitas e pequenas, então eu preferi deixá-las aqui em cima também, ó. Aqui tem dois esmaltezinhos, esse aqui veio dentro da Glambox e esse é o da MAC. Esse aqui é o meu favorito de todo tempo, todos os tempos da vida agora, que é o água micelar pra remover a maquiagem e limpar a pele. Aí temos primer, base, hidratante, Tenho ainda um restinho do demaquilante bifásico que eu quero terminá-lo logo, pra não estragar. E tenho meu hidratante da Dove, gente, isso aqui veio dentro da Glambox e pensa no hidratante maravilhoso. Tô super amando. Então, nessa bandeja de cima, tá? Tem, ó, tem o Fixie Plus, tem uma amostra aqui do La Roche-Posay, que é o BB Blue, e é só. E passando para o lado aqui, tem outra bandejinha dessa, que inclusive, gente, eu tô sorteando uma daquela quadrada ali, aqui no canal, e o sorteio vai ao ar quinta-feira, o concurso vai terminar na quinta-feira, eu vou postar o ganhador, tá? Então, se você quiser saber, eu vou deixar o link do vídeo também aqui embaixo. Dentro dessa outra bandeja também de metal, gente, olha, nesse potinho plástico aqui tem pincéis, esses aqui estão sujos porque eu acabei de maquiar para gravar o vídeo para vocês. Bem aqui nesse baldinhozinho fofo, aqui eu tenho um lapizinho de... Lápis marrom de olhos, tenho meu Jumbo da NYX aqui, aí eu tenho duas máscaras de cílios, tenho mais um Light Up da Conté 1 grama, que é esse aqui, ó, lápis muito bom, e tenho também um Curvex e uma pinça, tá? E descendo aqui eu tenho o cotonete, nesse baldinho de metal, tenho algodão aqui nesse acrílico, e aqui dentro eu deixo as bijus que eu costumo usar para gravar vídeos, e eu acabo deixando tudo aqui. E vamos para as gavetinhas, gente. Essa primeira gaveta aqui da esquerda, eu deixei estojinhos de sombra. Olha só, tem vários estojinhos aqui, várias paletinhas e tudo mais, pequenininhas e grandes também. E como eu dividi as minhas maquiagens da outra casa para cá, então essas são as que ficaram aqui, certo? E lembrem que eu mostrei para vocês que eu forrei essa gaveta, eu mostrei no vídeo para vocês. Então, o puxador eu quero deixar desse tonzinho aqui. Então, a primeira gaveta foi, na segunda gaveta, eu tenho aqui duas vasilhas de cozinha. Gente, como eu não tinha dinheiro para comprar acrílicos, então eu improvisei essas vasilhinhas aqui. Então, aqui tem sombras, tem glitter, fixador de sombras, pigmento, aqui ficam todos os batons, que eu quero dar um jeitinho aqui, e a neném está fazendo bagunça. Cílios e cor. Na gaveta da direita, temos aqui meus pó compactos, tem da MAC, tem da Intense, tem o meu bronze da Oceane, tem duas de sobrancelha da Contém o Grama, tem esse iluminador da Barbie, que é da Fenza, esponjinhas, de lado ali, tem três corretivos aqui, tem blush, esse daqui da Maniflu, era lindo, gente. Esse da MAC, particularmente, também é muito lindo. Eu comprei ele no Coisas da Dandam. Olha que coisa linda. E é isso daqui que temos na gaveta da direita. Deixa eu fechar aqui. E a visão geral dela ficou assim, desse jeitinho, gente. E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Foi um tour pequeno, como eu falei, eu não tenho muitas maquiagens aqui, mas essa foi a forma como eu procurei deixar mais harmonizadas as minhas maquiagens aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente, de coração. Eu queria muito dividir esse cantinho com vocês, já que eu postei lá no Facebook. Amores, como eu postei lá no Facebook e as meninas pediram pra gravar, então tá aqui, tá gravado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê o joinha de vocês, se inscreve aqui no canal, participem do concurso que vai sair o resultado na quinta-feira. Um beijo enorme, meus amores. Fiquem com Deus e eu guardo vocês aqui no meu coração. Tchau, tchau!